Nós teremos uma reunião amanhã, mas já preparamos dois requerimentos. Um deles para a CPI mista, que seria o ideal, envolvendo o Senado e Câmara. E o outro propondo a CPI no Senado. Nós não geramos falsas expectativas, sabemos das dificuldades de obter o número regimental, mas temos que fazer essa tentativa. A CPI é a investigação política que complementa a investigação judiciária e colabora com ela. Sobretudo, propondo transparência aos atos praticados. Debatendo a Petrobras nesta hora em que é visível ter tido uma gestão claudicante e temerária que a prejudicou demais. Desde 2009, há denúncias inúmeras. Superfaturamento de refinarias, construção de navios e etc. E esta operação que envolve o Texas e a outra que envolve o Japão, que não foi ainda investigada, são operações que justificam, sim, uma comissão parlamentar de inquérito. E há um outro ponto que justifica mais. Esta operação lava-jato da Polícia Federal tem tudo a ver com as falcatruas existentes na Petrobras. A remessa para o exterior de valores, evasão de divisas, portanto, é ocultação de valores, é lavagem de dinheiro. São ilícitos que foram praticados. A Polícia Federal está investigando e que tem relação com esses escândalos da Petrobras, inclusive o do Texas e o da Holanda.